Música Música Hi guys, today we are at P.U. and let's explore. It's our turn off work trip. Come on. I'm thinking that's all of us. Ta-da! We are at the Kitts area first. And these are also at the Kitts area. But they both are there. I don't know when they went above it. Abdullah is done. Hello. Hello. This place is so awesome. There is no signs behind everything. Now this is a simple basket. But it has a pulley mechanism on it. So you can understand the kids from home. Such a nice place. I have been here for the whole time. And every time I am having a lot of fun here. I myself enjoy very much. Let alone kids. Ahian, what would you like to do? Would you like to water plants? Would you like to go on the side Ahian? No. 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 Look. What is this? What is this? Ahian and Aslan are all coming up here. Hello. o que é isso? não, não, não não, não não, não, não can't I do this? can't I do this? can't I do this? O que você está fazendo? e um bichinho wow e um bichinho eu vou pegar isso eu quero estar aqui 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 o que é isso? aqui é um chale e um chale faze a peça eu quero ficar aqui que é um e um dois não a piste que é um dois são um dois que era dr e que era Ela está ficando no magnífico. Vamos, vamos para a superstore. Azlan, vem. Ahian, vem. Ahian? A superstore também teve uma rush. Então, estamos aqui na ambulância. Os dois estão me animando. Olá! A gente está aqui em um certo. A gente está aqui? Ahian, a gente está aqui. Ahian, a gente está aqui. Você está aqui, a senhora? Nós temos aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Não, só isso está aqui. A gente está aqui. o que aconteceu com ele? ele está esperando ele ele está preocupando com ele ele está preocupando com a paciente ele está sentado por isso o que aconteceu com a paciente? morrer o que aconteceu com a paciente? ele está colocando o que aconteceu com a paciente? morrer me dá para explicar como o médico está fazendo vamos lá vamos lá o que é? o que é? o o que é? se é um brain não! não é um brain não me dá lembro o médico vamos lá vamos cá vamos ver eles, aqui é o operacion table deixa, 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 eu quero tirar a kidninha ok, vocês podem fazer aqui, tem cuidado aqui aqui vamos falar aqui aqui, aqui aqui aqui, que aqui, assim vou pegar aqui aqui Você vai se brush, brush, brush seu teats. Quem foi ele? Que foi ele? Que foi ele? Eu vou te dar o meu pai. Eu vou te dar o meu pai. Eu vou te dar o teu teat. O que é o problema com ele? Ele vai te dar o teu teat. Ele vai te dar o teu teat. Eu vou te dar o teu teat. Você pode dar o teu teat. Ele vai te dar o teu teat. Muito legal! Ele desceu do teu teat. Ele vai todos os teat. o que eles vão fazer? Eles vão fazer um trabalho Opa, não pode chegar Opa, não pode chegar Mãe 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 Expressions E aí Mãe Aí Aqui Tem-se Muito bom, Ayan. Sim. Ayan, come aqui. Ayan. Aqui são os britos. Ayan, você pode manter todos os britos em sua trolla. Ayan. Sim. Muito bom. Ayan é sobre o bairro. can i help you ah yan come yes come hold it yes and take it very nice give it to the bhaijan ahiyan see bhaijan is upstairs or not oh very nice so roba tuna goes finale already now they will keep on playing come fast 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 hurry up hurry up hurry up go and empty go and empty go upstairs and empty come on go upstairs come on go upstairs take it down take it down come on what's the emergency situation over you oh my god Eu vou te dar uma coisa muito boa Vou te dar uma coisa super Eu vou te dar uma coisa muito emocionante Eu vou te dar uma coisa super lenta Eu vou te dar uma coisa O que é isso? É a sombra. É a sombra. Como é a sombra? É um pouco mais linda. Azaim, o que ela me deu? Azaim, o que ela me deu? O que ela me deu? Azaim, o que ela me deu? Agora, você não me deu em seu coração. Eu vou dizer algo que quero. O que ela me deu? O que ela me deu em um coração? Apenas, o que elas me deu em um coração? Sim, olá! essa é a entrada olha a beleza olha a beleza olha a beleza a beleza a beleza a beleza a beleza O que é isso? . . . . . . . . It's a step. These are the body parts from the area. The body parts are all their functions. They will know all of these details. Agora, as the body parts are the ankles, like wrists and wrists. Agora vamos fazer o nosso corpo. é um heartbeat agora a sua cabeça é um heartbeat não 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 é isso é tudo vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e este é o nosso nosso sabor a sabor e vamos aqui vamos lá o sabor o sabor O que é isso? é a 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 melon a melon and a fruit a 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